Olá, eu sou o Eder Triton da Beauty Show TV, eu estou aqui com o Anderson Marinho, CEO da BTFF. Você quer saber o que é isso? Vem comigo que eu te mostro. Eu estou aqui com o Sandro Santana, CEO da MCS. Ele vai falar pra gente os produtos que ele está trazendo pra feira e as novidades, porque eu vou falar pra você que não são poucas. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, tudo ótimo. Sempre uma alegria estar nessas feiras. O evento cada ano cresce ao segundo ano dele. Está muito bacana. A feira está muito legal e a gente trouxe algumas novidades aqui. Bom, acho que da nossa marca, que é a FitFest, a gente tem novos sabores do nosso pré-treino, que é uma fórmula única no mercado. Nós já estamos aproveitando a nova legislação. Então, pré-treino bem completo, não deixa de haver nada para os importados. A gente está com mais dois novos sabores, que é o açaí com guaraná e o laranja. São muito bons, além do efeito que eles têm, são deliciosos. A gente também tem o nosso whey, que é totalmente feito com proteína importada. Ele é até certificado, ele tem um selinho que garante que a proteína usada é de melhor qualidade, 100% importada. E a gente tem também na nossa parte de importação, que nós somos hoje a maior importadora de suplementos esportivos disparados do Brasil. O Brasil vendemos muito mais do que todas as outras e nós trouxemos hoje a estreia aqui da Isolate, da Optimum Nutrition, que é um produto que está sendo lançamento mundial. O Brasil está lançando aqui junto com todos os outros países do mundo e é um excelente produto. É um produto de proteína 100% isolada, quase praticamente zero de carboidrato, um ótimo produto. E a Optimum Nutrition é a proteína mais vendida do mundo, é a número um do mundo, vale a pena provar. Bom, eu experimentei lá já um drink que fizeram para mim e daqui a pouquinho vão trazer umas bolachinhas para mim aqui, que falaram também que é umas barras de proteína, que é vegana, que é uma novidade também que você está trazendo para a feira. É, as barras da Hearts, elas já são distribuídas em outros canais, né? Está aqui uma para provar, vale, que delícia. Muito boa. E a gente já tem, elas já estão presentes em outros canais, nos supermercados, e a gente está trazendo ela também para o canal especializado, para os body shops, né? Para todos aí os canais de suplementação esportiva. Eu achei legal que o gosto, parece que tem açúcar, mas não tem açúcar, né? É muito bom, parece uma bolachinha de pacote mesmo que você está comendo. Então, você não vai ficar comendo aquelas coisas que você não sente o gosto, você fica sempre preocupado, fala, poxa, será que isso aqui tem gosto de madeira, tem gosto de ferragem, nada disso, gente, é muito bom. Essa aqui é de chocolate, né? São vários sabores, né? É, não, o que você falou aí é super interessante, porque a história da barra é interessante, né? É uma barra que nasceu, o fundador, hoje é o fundador da empresa, na época, ele tinha uma doença, um câncer, e ele não podia se alimentar de quase nada. E aí tinham que montar para ele um alimento que fosse gostoso, que ele tivesse vontade de comer, mas que fosse feito só com coisas que não fizessem mal. E ficou tão bom, que os amigos dele começaram a pedir também, que faz para mim, que faz para mim, e a partir daí montaram o negócio e virou empresa. E realmente é uma barra que faz muito bem. Não, realmente é muito gostosa também. O Sanzo, me fala, você também está trazendo uma novidade para a feira, que é o vídeo 360. A pessoa vem no estande da NCS e faz um vídeo de graça. Exatamente, o pessoal está postando, super legal. É para promover os lançamentos da marca FitFest, né? E o pessoal está gostando bastante, é uma brincadeira legal, ter movimentado bem o estande, o pessoal gosta. Outra coisa, que eu experimentei um whey seu aqui, que eu adorei. Ele fez até para mim com um pouquinho de tangerina e colocou energético. Me fala um pouquinho desse produto também. Ah, esse é o Amino Energy também, da Optimo Nutrition, né? Que é a marca número um de whey, né? De nutrição esportiva do mundo. E a gente está fazendo ali uma brincadeira junto com eles, com os bartenders, e fazendo drinks de energético, que são deliciosos, né? E o energético deles tem um sabor muito bom. Ô, Sandro, me fala, qual a importância de uma feira dessa para o seu setor? As feiras são sempre muito importantes para o setor, porque ela faz com que o consumidor tenha, de uma vez só, contato com todos os lançamentos. E, geralmente, as marcas trazem lançamentos, né? As outras também trazem bastante coisa interessante. Então, é uma oportunidade de cada um mostrar o que está fazendo de novo, o que está fazendo de bom. Nós, aqui da Beauty Show TV, nós vamos trazer essa novidade junto com o Sandro, que é lançamento aqui na feira. Ô, Sandro, queria que você falasse também desses produtos. Então, isso que eu estava falando, é o pre-workout, é o pré-treino da FitFest, do sabor de açaí, de guaraná com açaí. E a gente tem também o sabor laranja. Ele já atende a nova legislação, então é um produto realmente único hoje no Brasil, na categoria de pré-treino. E aqui na minha mão está o outro lançamento que a gente traz, importado da Optimo Nutrition, que é a marca número um de nutrição esportiva do mundo. O isolado deles, quase nada de carboidrato. É um excelente produto, eu realmente recomendo bastante. E onde eu encontro seus produtos? Sou lojista, eu quero comprar esse produto para pôr na minha loja. Como que eu tenho que fazer? Os lojistas já sabem, a gente está presente no Brasil inteiro e tem contato com toda a rede de lojistas, todas as lojas de suplementação do Brasil. E para o cliente final, nas boas lojas de nutrição esportiva, todas do Brasil, tem nossos produtos. Bom, eu estive aqui com o Sandro Santana, aqui da NCS, na BTFF 2018, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Eu sou a Ed Trisson, direto para a Build Show TV. Vem comigo! E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe para você nessa BTFF edição 2018, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte? Eu vou falar com o Felipe e vou falar com o Anderson. E aí, Felipe? É isso aí, gostaram das novidades? 2019 tem mais, estamos convidando vocês para a terceira edição da BTFF já, com a segunda edição do Mr. Olimpia Brasil. Certo, Anderson? Certo, vai ser incrível. Essa edição já foi a maior edição do Mr. Olimpia fora de Las Vegas e o ano que vem vai ser maior ainda. Vem! E a Build Show TV vai estar aí com você!